olá pessoal o vídeo de hoje vou estar fazendo o teste aqui desse jaleco de nylon e chamei aqui meu amigo gaúcho parceiro de apicultura que vai estar testando aqui o macacão de albany e agora a gente vai fazer a colheita do mel né gaúcho isso hoje a previsão de nós colher mais de 100 litros de mel nessas caixas que nós vamos mexer hoje a partir desse momento agora aí eu vou estar fazendo os registros de filmagem aqui nesse apiário e mais dois apiários que a gente tem lá para baixo beleza beleza bom galera esse aqui é o nosso apiário como vocês podem ver aí é um apiário novo aqui só contém cinco caixas e depois da colheita do mel a gente vai estar fazendo a divisão aqui para vocês verem mostra como é que está bem copulosa olha como é que tem abelha está ficando lá de fora da caixa as abelhas mas nós estamos protegidos né com esses equipamentos aqui não é ferroada não não leva ferroada pode fazer a fumaça ali vamos começar por aqui vamos começar nessa daí eu acho que vai ter que pegar esse lado ó, tá caindo ó, a hora que eu for lá em casa eu vou molhar um pouco de pó pra colocar por cima tem que molhar, se não é muito ardida é muito ardida e muito quente massa quente demais é, chegou cortado lá de lá eu esqueci o vassourinho, pega um galho aí o que é isso aqui, irmão? o que é isso aqui? é, eu vou dar uma espanada a cada vez que vem copiar, esquece o negócio esquece alguma coisa a minha frota tá saindo quente e ardida vou pegar um pouco de taúba ela demora mais que nada aí ó, comprei um pouco depois eu fiz lá, não sei se tava completo eu vi não, acho que não é aí tava mais completo, acho que era aquela lá, cara brava lá imaginou o cara sem capa, do jeito que eu cheguei ali eu tô indo a ver, se eu for ferrado o cara, tomava se ele não correr, ele morre é, morre não é? é, é morre que não serve é, aqui ó, lá atrás lacradinho vai? lá atrás vai ter de ser uma milagua vai ter de ser uma milagua Essa vai dar, tá com 10, 4. 2, 5. Tem mais? 3, 5, 7, 8, 10. 10. 14 kg. Será que dá? Tá lotadinho. Tá. Tá mais doce do ponto, Fabrício. Mas eu tô colocando tudo pro lado agora. Tudo pro lado, né? Vou tirar mais flor de mato e vou apanhar aqui dentro. Acabando com os pezinhos de 3J. Aí, ó. Acaba com a folha. Aqui é mais do meu. É. É uma tumaça feia. Tumaça de folha verde. Não pode amargar o mel, né? Não amarga. Prejó. Prejó, produz mel. Produz mel. Agora aquele mel de breu acabou com nós, hein? Aquele mel amargo, ó. É. Vou tirar sobre caixa, né? Essa coisinha aqui. É. Isso acorde e eu vou levar essa aqui lá. Vai lá levar. Nossa. Pesado? Não. Não há também. יú. Cê. 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 M咬! Cê. 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 Como é que o Tiago está espantado ali? Pode é esquecer depois. Agora o bicho é o que começa. Fumaça taúba. Aqui eu coloquei só de cacheta. Derrete logo e queima tudo. Aqui tem um pouquinho de breu e taúba junto. Está lacrado em. Vamos esperar um pouquinho. Aqui fica ruim para não mexer para dentro. Aqui está que saco nem vindo. Continuar aqui um pouquinho aqui dá para pôr uma beia aqui. Mas vira um arranhagato desgraçado. Vai ficar forte nela assim. Só se lá na raiz deles ia achar lá e... E cortar. Eu acho que aqui pode passar um pouquinho para cá. Mais para cá né. Pode subir um pouquinho senão... Arranhagato. Pode... Fomegadinho aí. Ali é só três caixas ali dentro. É uma na dupla e outra sozinha. O formão ficou lá. O que? O formão de pegar os quadrinhos. Ah. Só que ela ficou lá na carretinha. Ela caiu no chão lá. Vai ter coisa lá para se cair. Vamos ver se está aqui ó. Isso aqui não tinha o lado só por cima assim. A pressa está lacrado né. Está até colado embaixo. Eu gosto de mexer assim enquanto está ventando um pouquinho. É que o ar está parado. A fumaça fica... Não é? Não é? Quadrinho maior. Não cabe. É próprio. Está agarrado na cabeça deles? Não. Ó. Nossa. 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 Essa dá 14 quilos também, tá? Tá. 14, 15 quilos. Tá. Tá. Não vai cadê o outro. Não vai cadê? Vamos levar essa carga lá A tampa vem junto Você levou a faca? Queria desgrudar aqui Joga Eu vou levar essa carga Esse aqui tinha até mel em cima da... A terra não para lá, mas lá não tem não. Ah, não. Pode. É, ficando aí. Podemos. Câmara. Pessoal, esse daqui é o último enxame que a gente vai estar mexendo agora. A colheita do mel e a filmagem. Está ficando de noite já. Está escurecendo. Essa é a última coletagem. Essa daqui está escorada. De tanto mel que tem. Aqui tem um pau ali. Está querendo cair, olha. Apaga até aqui. Cheio. Está lotado. Está caindo até... Está arrancando o toco. Deve ter ficado lá de cá, Thiago. A tampa aqui você vai querer usar a tampa. Olha aí. Isso aqui se não tivesse escorado, ela tinha caído. Ela já estava no chão. É, já estava no chão. É. Duas sobre lotadas. Doas sobre caixas vai dar uns 20 quilos de mel, né? Ou mais, né? Dá mais. Dá mais. A bíblia que tem boa procedência. Produz bem. Produz bem, né? Essa aqui em cima vamos partir. Vamos tirar a genética. Vamos tirar a genética. Caruxo, o que você me fala do macacão? Já levou a ferroada aí ou não? Nenhuma até agora. Nenhuma? Nenhuma. A bicha para ferroar aqui só se tiver... só se tiver um esporão de aço. De aço? Só se tiver um esporão de aço para ferroar isso aqui. Macacão aqui é 10. 10. Nós aqui nós trabalhamos até de noite tirando mel. A vida de apicultor não é fácil, né? Não é fácil. Nós temos que trabalhar até de noite. Por isso que o nosso mel tem valor. Por isso tem valor. E vai ter que valorizar mais ainda. Com certeza. Essa aqui a gente dividiu no mel? É. Fizeram em duas parcelas. Isso aí quando o cara financeia, ela parcelou. Você parcelou em duas vezes? Parcelou em duas vezes. Está colado embaixo. Está quase arrancando o toco. Gaúcho. Os três quilos pesa. Pesa, né? Pesa. Olha. Nossa, esse está super lotado. Não tem como fazer mais, né? Essa aqui ela dividiu em cinco vezes. Essa fizeram em três parcelas. A faca está do lado aí. Tirar sobre. Já leva essa. aqui. Pode tirar o pau. Pode tirar a escora. Pode tirar a abeia? Vai lá que eu vou tirar a abeia. E se não escorar a caixa de abeia cai, ó. Só se tem muita, muita abeia. Está bem mel. Está bem mel. Está colado. Olha. Olha. Olha o furo. Está fechado. Vou tirar a fumacinha. Está ficando brava. Pode atravessar para o lado de cá, Tietchan. Está cheia também? Está cheia. Está cheia. Olha aí. Está até a tampa. Ele estava colado na... Nessa daqui, ó. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha. Olha a grama aí, olha. Olha a grama. Está fechado ainda. A abeia que tem uma genética boa. Ainda tinha de dar chuva. Choveu, se não tivesse escorado, isso aqui tinha caído. Choveu, vinha aqui, porque não estava todo com o lado. Se tivesse mais uma melgueira, estava cheia também. Estava cheia também. Estava cheia também. Agora o que está fazendo falta é a vassourinha. A vassourinha. Faltou a vassoura. Olha aí. Cento e cinquenta mil abeia. Comissão desses. Cento e cinquenta mil. É muita abeia, né? Cê não tinha um quadro vazio em baixo não, né? Não. Lembra que nós tiramos um... O porém encheu de novo. Não, mas encheu. Todo está cheio. Temer na parte de baixo. Temer na parte de baixo. Ficou fechado. Ficou fechado. Ficou fechado. Ficou fechado. Agora pode ficar sem escorado, né? Pode ficar. Vamos finalizar o vídeo? Vamos finalizar. Pessoal, finalizando o vídeo por aqui. Agora a gente vai para casa. Centrifugar o mel. Fazer a desoperculação. O link do jaleco e do macacão de Albne. Que o meu amigo gaúcho está utilizando. Vai estar aqui na descrição. Gaúcho, fala para mim. Levou alguma ferroada? Nenhum até agora. A abeia pode agredir a vontade. Que não passa ferrão. Não ferrou. Olha quanta abeia está voando em redor. Não tem nenhuma ferroada. É show. É dez o macacão. Aí pessoal. Está comprovado aqui pelo meu amigo gaúcho. O link está na descrição. Você que é novo. Chegou agora no canal. Não esqueça de se inscrever. Deixa o like aí para a gente no final do vídeo. Tchau, tchau. E até mais. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.